Tem 24, processo 48.568.90.203.81 Declaração de utilidade pública para fim de instituição de servidão administrativa em favor da Quartel 1 Energetica S.A., Quartel 2 Energetica S.A. e Quartel 3 Energetica S.A. Das áreas externas necessárias à passagem da LT-138KV, PCH-Quartel 1, PCH-Quartel 2 e PCH-Quartel 3, subestação Diamantina, localizadas nos municípios de Santana do Pirapama, Gouveia Datas e Diamantina, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Reive Barros. Antes ao anterior, me permitam, eu vou também direto ao dispositivo. É o processo 48.500.0068.90.0068.90.203.18.1 Volto pela aprovação da resolução autorizativa na forma de milita-anexa em favor do Quartel da Quartel 1 Energetica S.A., da Quartel 2 Energetica S.A. e da Quartel 3 Energetica S.A. que declara de utilidade pública para fim de instituição de servidão administrativa as áreas de terra situadas em uma faixa de 23 metros de largura necessárias à implantação de vinha transmissão PCH-Quartel 1, PCH-Quartel 2 e PCH-Quartel 3 S.A. Diamantina, circuito 5, 108 KV, numa extensão de 71.76 km, que interligará as substituições das PCH-Quartel 1, PCH-Quartel 2 e PCH-Quartel 3, de propriedade da Quartel 1 Energetica S.A., da Quartel 2 Energetica S.A. e de Quartel 3 Energetica, respectivamente, a substituição de Amantina, de propriedade da S.A. e distribuição de S.A., localizadas no município de Santana, de Pirapama, Gouveia, Datas e Diamantina, na Estrada de Nova Gerais. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamado que ele decidiu pela declaração de utilidade pública em favor da Quartel 1 Energetica S.A., 2 e 3, que declara que, para fins de instituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas em uma faixa de 23 metros de largura, necessária a implantação da linha de transmissão PCH-Quartel 1, 2 e 3, S.A. e Diamantina, circuito 5, 108 KV, 71,76 km de extensão, que interligará a subestação das PCHs mencionadas em propriedade da Quartel 1 Energetica S.A., 2 e 3, respectivamente, a subestação diamantina de propriedade da semidestribuição. Posso pedir? Obrigado. Obrigado.